Não se choquem, que eu não sei fazer isso não. Tá, gente? Não reparem na cara. Beijinho no ombro dos mentirosos. Oi, 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 gente! Última semana da eleição. E eu tô aqui pra, lamentavelmente, falar sobre fake news. Mas eu vou tentar fazer de um jeito um pouquinho mais divertido. Com maquia e fala sobre as mentiras a meu respeito. Vamos lá? Vocês têm visto que as mentiras cresceram muito, né? Por que elas cresceram tanto, gente? Porque a gente tá... Ui, ui, ui! Entrou no olho. Liderando as pesquisas. Todas elas. Nós somos a única candidatura aqui de Porto Alegre que tem entrado na justiça pra retirar as fake news. Uau, 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 as coisas eu gerei. Vocês devem ter visto eles falando que eu quero destruir as famílias. Que viagem é essa, véi? O estranho é que são eles que divulgam uma foto minha com 15 anos, abraçada no meu pai, dizendo que ele é meu namorado. Eles são absolutamente contra as famílias que existem de verdade. Eu sou aquela que em 2016 não concorreu à prefeita porque a filha era pequena. Lembrem-se, eles são aqueles que estimularam a violência contra a minha grávida. Eles são aqueles que estimularam a violência contra a minha filha, que divulgaram fotos do meu enteado com 11 anos de idade. São aqueles que agora divulgam fotos do meu pai. Isso é proteger a família? Não, caraca, a gente mede nas horas difíceis e não nas fáceis. Agora já foi a base, a gente pode passar um pozinho. Eu adorei ver eles falando que eu mudei o meu visual. Esses dias alguém me perguntou assim, e aí, Nanu, deixou os brancos para parecer mais velha? Eu estou rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Não, é que antes não tinha branco, amiga. Outro que eu adoro ver na internet é eles dizendo que eu adotei um visual conservador. Eu mudo de cabelo, sim, casualmente esse é igual que eu concorri na primeira eleição. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Eu vi até uma montagem engraçadíssima, em que eles diziam assim, não sei se vocês viram essa, Manuela antes da eleição, aí eu de biquíni na praia. Manuela na eleição, eu de camiseta. Eu vou disputar a eleição de biquíni. Queriam que eu tivesse com a roupa que eu estava na eleição passada, só que nessa eleição está quente, gente, não estou com vontade de usar blazer. Num sol de quase dezembro... Vai ter live, hein? Eles também tentaram barrar a live. Eles andam falando da delação da Odebrecht. Você sabe o que aconteceu com a delação da Odebrecht? Acabou. O Ministério Público, que é quem tem o papel de acusar, pediu o arquivamento, porque não tem nenhum indício de que seja verdadeiro. Eles deviam, pelo menos, estudar antes de mentir. Mas nem sequer se dava o trabalho de ir numa ferramenta de busca. Podiam ir, né? Escolher uma sombrinha básica aqui. Ah! A outra boa é a que eu comprei as pesquisas. Parece verídico, hein? Vocês imaginam, né, gente? Eu tinha que ser a rainha para comprar todos os institutos de pesquisa, porque, felizmente, nós lideramos em todas as pesquisas. E mais, todas as pesquisas que têm cenário de segundo turno, nós vencemos de todos os candidatos. Escuta que eu vou... Tá faltando aquele risquinho aqui, ó. Pra ficar com um olho um pouquinho maior, pra ficar de olho aberto pra essa mentirada que circula por aí, né? E aí, gente? Deu pro gasto? Meu maqui e fala? Trava na beleza! Não se esqueçam, na próxima semana, cada fake news que vocês receberem, denunciem e nos ajudem, compartilhando a verdade, compartilhando as nossas propostas, mostrando que Porto Alegre pode escolher um caminho novo. Que nós não precisamos escolher entre o prefeito, o ex-prefeito e o ex-bice-prefeito. Deus me livre! Nós podemos escolher a esperança, nós podemos escolher um caminho que garanta saúde, educação, dignidade, pra todas e pra todos. Vamos juntos! Agora é Manuela! Ó, pediram pra eu fazer?